Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? O que? Ela veio pra ser B, cheia de tesão nos cria E até tô dar pro BJ, mas ela não aguentou O que? Tentou dar pro RL, se fudeu que ele é putão Veste da machucação e na treta ela desmaiou O que? Clementinha da Caribaço, bacha preta em putaria Com os cabaço aqui, na CP ele arrancou O que? O Smith que é orgia, o Bob que é putaria Hoje a tropa do 21, mulher vai te dar peru Hoje a tropa da CP, mulher vai te dar peru Batacanela, batacanela, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Ela veio pra CP, cheia de tesão nos cria Vocês vem com a xerequim Nós botando a piroca e geral vai gozar Batacanela, batacanela, vai fode, vai fode, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Batacanela, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Batacanela, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Ela veio pra CP, cheia de tesão nos cria Tentou dar pro BJ, mas ela não aguentou Tentou dar pro RL, se fudeu que ele é putão Vespe da machucação e na teta ela desmaiou O que foi? Fermentinha da caribaço, bacha preta em putaria Com os cabaço aqui, a CP ele arrancou O que foi? O Smith que é orgia, o Bobby que é putaria Hoje a tropa do Vitinho, mulher vai te dar peru Hoje a tropa da CP, mulher vai te dar peru Batacanela, vai fode, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Batacanela, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Ela veio pra CP, cheia de tesão nos cria Vocês vem com a xerequim Nós botando a piroca, em geral vai gozar Batacanela, vai fode, vai fode, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Batacanela, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Batacanela, vai fode ela E pica a piroca na buceta dela Pra mim você é o mais pica danado!